E fala galera do YouTube, aqui eles estão vendo na área. Bom galera, estou trazendo aqui para vocês hoje mais uma versão da nossa mangueira de alta pressão. Como vocês sabem, já foi um sucesso aqui no canal. Já temos duas dicas, a versão 1 e a versão 2 aqui da nossa mangueira de alta pressão, que a gente fez com tampas de caneta, beleza? Um foi com a metade de uma caneta e outro foi com uma tampinha. Essas duas capas que vão estar aparecendo na tela aí agora, galera, ó. É a versão 1 e a versão 2. Vai estar o primeiro e o segundo link na descrição, beleza galera? E eu vou deixar um dos cards aqui também, de pelo menos uma das mangueiras aqui, beleza? Então, assiste primeiro esse vídeo aqui para você ver essa nova versão. Depois que acabar o vídeo, vocês vão lá e ver essas outras versões aí, beleza? Então vamos continuar aqui, sem enrolação. Bom galera, a nossa versão aqui hoje eu vou tentar simplificá-la mais ainda. Porque teve gente que acaba não tendo a caneta ou isso. Aquela caneta de apertar o botãozinho, acaba não achando. Então, ó, uma coisa que todo mundo tem na casa de vocês, galera. Esse vidro aqui, ó, de detergente aqui, ó. Detergente. Detergente é uma coisa que todo mundo tem na casa de vocês. O que a gente vai estar usando hoje? Essa tampinha aqui, galera, ó. Essa tampinha aqui, eu vou até arrancar aqui para vocês estarem vendo, ó. Vocês puxam aqui, ó, com força aqui e arrancam a tampinha aqui, ó. Daí só o que acontece, galera. O detergente modelo novo aqui, ó, a tampinha ficou mais curtinha aqui, ó. Daí essa eu fiz a teste, até dá certo, mas quando dá muita pressão, ele acaba saindo. Então, vocês pegam, é, sem ser a marca detergente, tem várias outras marcas aí, que ele é um pouquinho maiorzinho, ó. Deixa eu pegar um outro vidro aqui para vocês vejam, ó. Esse aqui é um limpo alumínio, que tem também o biquinho. Pode ver que ele é um pouquinho mais compridinho. Então, tem que ser esse mais compridinho aqui, ó. Vamos fazer aqui o teste para vocês estarem vendo, ó. Ó, aqui, ó. Deixa eu, já tirei aqui já, ó. Daí o que acontece? Esse biquinho aqui vai fazer dar alta pressão para a nossa mangueira. Ah, aqui, mas duvido que dá certo. Então, vocês já vão ver, galera, a pressão que esse biquinho aqui dá, ó. Como ele é um biquinho fininho aqui, ó. Deixa eu focar aqui melhor para vocês estarem vendo. Ó, como ele é um biquinho bem fininho, ele vai pegar e vai fazer dar uma super pressão para a nossa mangueira. Além de economizar água, galera, ó. Porque, ó, olha o tamanho da boca da mangueira, quanta água sai desperdiçada e, ó, olha a diferença do biquinho. Então, ele vai economizar água e ainda vai, ainda vai dar uma alta pressão. E, ó, que legal, ele encaixa certinho aqui, ó. Ó, galera, daí vocês colocam aqui certinho aqui, sim, ó. Ó, daí ele encaixa, sim, ele entra até com pressão, ó. Deixa eu focar aqui melhor para vocês estarem vendo. É que eu estou gravando com outro celular, galera, esse celular aqui fica dando muito zoom. E não dá para passar o zoom dele, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui, galera. Daí, qual que é a dica que eu vou dar para vocês, ó. Daí, galera, depois que você encaixar seu biquinho e ele estiver assim, ó. Como que a gente vai fazer para estar prendendo ele? Vocês compram uma abraçadeirinha aqui, ó, dessas de ferro, de inox, aqui, ó. Ele custa baratinho, aí, ó. Esse aqui na minha cidade custa na faixa de quinte centavos, cinquenta centavos. No máximo um real vai custar uma abraçadeira em dez. Não precisa ser aquela grandona. É, fala para o cara, é uma pequena só para mangueiro, ó. Vê o que acontece? Vocês vão encaixar ele aqui, ó. Só que o que acontece? Vocês não podem prender muito aqui embaixo, que seria o correto. Senão ele acaba dando pressão e escapa. Então vocês vão fazer assim, ó. Vão deixar pegando um pouquinho nessa bordinha aqui e pegando aqui também. E vocês apertam bem aqui, ó. Beleza, ó. Vocês, ó, vai passar um pouquinho aqui da... Ó, a abraçadeira vai passar um pouquinho. Só, e vocês vão apertar, ó. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar daí, peraí. Ó, galera, eu voltei aqui agora então, ó. Ó, como que ela ficou daí, ó. Ó, ela passa um leve um pouquinho na borda dele aqui, daí ele vai prender a bordinha e vai prender também o corpo dela que está dentro da mangueira. Daí não tem perigo de escapar. Caso escapa, vocês vão regulando aqui a abraçadeira e apertando bem até ver a hora que, tipo assim, não tem perigo mais de escapar, beleza? Então, agora, galera, antes de mostrar aqui já com o biquinho, eu vou mostrar a força da mangueira como que ela estava antes, beleza? Eu vou mostrar a força da mangueira como estava antes e depois já vou em seguida mostrar já com o biquinho a força que ficou lá. Então, vamos lá para o tanque para nós mostrar, beleza? Já estou aqui mostrando aqui no tanque aqui de casa, ligando a mangueira, ó. Para a gente mostrar como que estava, né, como que é o antes e mostrar depois como que ela vai ficar forte. Também vou aproveitar e mostrar ligando, galera, porque no outro vídeo que eu fiz eu não mostrei ligando. Daí a galera falou que eu não tinha aberto toda a torneira e isso e aquilo. Então, na minha segunda vídeo que eu tinha feito eu já mostrei ligando. Agora, na terceira versão eu vou fazer ligando de novo, ó. Uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco, seis voltas, ó. Está no máximo. Essa é a pressão que a gente tem aqui em casa aqui, ó. Vai ter que dar uma pressão boa hoje até, mas vocês vão ver depois a diferença que vai dar, ó. Essa é a pressão que eu tenho para me lavar as coisas aqui em casa aqui, ó. Beleza? Então, esse vai ser o antes. Agora já vou colocar o biquinho aqui na mangueira e já vou mostrar para vocês como que vai ficar a força da mangueira, que vai ficar muito mais forte agora com o biquinho lá de detergente. Beleza? Vamos lá, então. Bom, galerinha. Voltando aqui agora, então, ó. Eu já deixei a câmera posicionada aqui, ó, para mostrar para vocês ligando aqui a torneira. O que que acontece? Nos outros vídeos que eu fiz da mangueira de alta pressão, as pessoas falavam que eu estava usando bomba, estava usando para a água ficar mais forte, máquina, outras coisas. Então, ó, vou mostrar aqui ligando para vocês a torneira. A mangueira está aqui na minha mão, ó. O biquinho de detergente já está aqui já na mangueira, ó. Para mostrar que não tem, como fala, mentira no negócio, ó. Então, eu vou ligar aqui para vocês aí na frente de vocês aqui, ó. Olha a força. Olha a força, galera, ó. Está vendo que está o barulho, né? A força do negócio. Agora o que que eu vou fazer? Agora a gente vai ali na grama mostrar para vocês, porque o negócio está muito barulhento. Ó, galerinha, voltando aqui então agora, ó. Já estou com a mangueira aqui, já, ó. Só posicionar aqui melhor. Ó a força que ficou, galera, ó. Ó. Ó, se for olhando a grama, ó, as coisas é tudo, ó. Ó. Chega a riscar ali, ó, onde passa a mangueira, ó. Só para vocês terem uma ideia, ó. Olha no papelão aqui, quer ver, ó. Chega a furar, ó. Fura o papelão, ó. Ó. E não é qualquer papelão, não, galera. O papelão é um grosso pra caramba aqui, ó. Ó, por isso que está vendo, né? É o furo que fez, ó. A força da água. Galera, mas, ó. Olha ali, ó, para você ver na cadeira ali, ó. Ó, a sujeada vai tudo, ó. Ó. Chega a barrer, ó. Dá até uma perda. Deixa eu só enxugar aqui o celular, galera. Pera aí. Ó, voltando aqui, então, ó. Ó, galera, ó. Chega a coisaço, foi lá, ó. Com a força, ó. Olha aqui no carro, só para vocês terem uma ideia, ó. Imagina lá para lavar o carro, ó. Ó a força. Você fazer lá para baixo, lá, ó. Aqui tem que cabar, fazer certinho, mas, ó. Ficou muito melhor agora para lavar o carro. Aqui não dá para mostrar, galera, que as duas mamas chegam a furar as folhas. Olha aqui, ó. Ó. Tão forte que ficou. Ó, para você ver, ó, quanto vai longe lá, ó. De novo, amanhã, meu cachorrinho, quase, ó. Ó. Aqui não dá para mostrar para você ver a... Quanto vai longe, que está de casa, que é grande, ó. Ó. Vamos ver se dá para furar a folha aqui, ó. Ó. Chega a rasgar a folha. Ó. Nossa, o golzinho abandonado. Ó, galera, chega... Olha para você ter uma ideia, ó. Vamos pegar uma parte com folha aqui para vocês estarem vendo, ó. Ó. Ó, chega a levar... Chega a barrer, ó. Tão forte que ficou, ó. Ó, a parede limpa tudo, ó. Melhorou muito, galera. Ficou muito, muito forte, ó. Ó. Para limpar aqui o chão, ó. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos voltar lá, fazer outro teste. Ó, galera. Voltando aqui rapidinho, só para mostrar para vocês. Ó o que ele fez aqui no papelão, aqui, ó. Ah, eu vou falar, mas papelão é uma coisa fina. Mas olha para você ver a grossura desse papelão. Ele está dobrado aqui, ó. Ele está dobrado até a tampa aqui, ó. Olha lá, ó. Ele furou os dois papelão grosso aqui de uma caixa. Olha lá, olha o furo que fez, ó. Duvido que você fazia isso com uma mangueira na sua casa. Vai fazer isso aqui que fez no papelão, ó. Lá também, que nós tínhamos feito ali, ó. O rasgo que fez. Beleza, galera? Então é isso para mostrar para vocês que fica forte mesmo. Pode fazer aí na casa de vocês. Se sua água for muito fraca, vai melhorar muito. Agora, cara, se sua água já tiver uma pressão boa, vai melhorar muito mais, galera. Beleza? Então, galera, agora eu vou posicionar aqui o celular aqui no tripézinho de Inagrama. Vou fazer mais alguns testes para vocês estarem vendo a força dela aqui, ó. Vou empurrar uma bola. Vou fazer alguma coisa aqui para vocês terem uma noção, ó. Eu estou com a mangueira aqui para mostrar para vocês. Ó, ó. A força, ó. Vou pegar lá as folhas que estão ali, ó. Como joga longe as folhas, ó. Nossa, o que estão lá, ó. A força que tem para... A bola aqui, ó. A bola que é pesada, ó. A bola é pesada, ó. Olha o quanto ela joga, ó. Ó, meu cachorro aí está lá no fundo, ó. Ele vai querer brincar com a bola. Você vê, ó. Vou pegar o Z. Mas, ó, galera, a fome ficou potente, ó. O que mais para mostrar para vocês a distância que ela está indo, ó. Aqui na cama não dá para perceber, galera. Mas ele está indo muito longe, ó. Só para vocês terem uma ideia. Ela está pegando lá naquele tanque, ó. Pode ver que está pegando lá naquela florzinha, ó. Vamos... Eu vou tentar ir até chegar mais perto ali para vocês estarem vendo, ó. Ó. Olha como é que é longe, ó. Beleza? Mas, ó. Ó a folha aqui, ó. Vamos tentar arrastar uma folha para vocês estarem vendo, ó. E essa é aquela folhinha grossa, ó. Vamos fazer mais um teste aqui numa folhinha verde, galera. Vou colocar o tripé aqui. Eu achei que ficou bem forte, galera. Pode fazer na casa de vocês que vocês vão estar gostando dessa nova dica que eu dei aqui para o canal. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais outras dicas aqui no canal. Da nossa mangueira de alta pressão agora. A terceira versão dela aqui no canal. No final do... Vai estar na descrição os dois links, galera. Para vocês acessarem os... As duas mangueiras que já foram feitas aqui no canal. Vai estar aí o primeiro link. O primeiro e o segundo link na descrição. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E lembrando, galera. Toda água que não foi desperdiçada aqui em casa. Como vocês podem ver. Aqui é um gramado. Então, a gente tem que regar aqui o gramado. Então, a grama está meio seca. Já aproveito para estar regando aqui. Beleza? E lembrando que assim, ó. Como o facho sai mais fino e mais forte. Ele economiza a água de vez de sair aquela monte de água aqui sem pressão. Beleza, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com as dicas que eu vou deixar agora no final do vídeo. Vai estar aparecendo na tela aí agora. Clique em qualquer uma dessas dicas que vai ser muito bom para vocês. Beleza? E já para aproveitar, eu vou deixar os dois vídeos também da mangueira. Para vocês estarem clicando em a versão 1 e versão 2. Beleza? E vai ter duas dicas de carro e moto que vai estar aparecendo aí agora. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Falou, valeu! Valeu!